Hoje é uma surpresa pra minha mãe. A gente vai mostrar pra ela um pouco do carinho que a família toda tem, mais especial que eu tenho por ela. Ai, o Gabriel tem uma história ótima. Um dia ele saiu correndo, entrou na cozinha, me dá um copo d'água? Aí eu ouvi da sala a palavra mágica. Aí ele, abracadabra! Uma mãe serve pra te dar carinho, uma mãe serve pra ser seu porto seguro. A mãe pro filho é tudo, então é aquela imagem que você tem de mulher que você vai levar pro resto da sua vida. E a mãe tem um coração enorme. O amor que ela te dá é uma coisa surreal, na verdade. Mãe é mãe, né? Ela é o pilar da família, é o que a gente fala. Se ela desmoronar, acho que todo mundo cai junto com ela. Perder de minha mãe faz muito pouquinho. Ainda é muito difícil falar dela, assim. Uma perda nunca é fácil, né? Perder uma pessoa tão próxima. Uma coisa recente, eu acho que a minha avó é a minha avó D Antônio ? Eu acho que a gente como filho tem o melhor exemplo de mãe, de pessoa, de amor que a gente podia ter na nossa vida. Te amo, não tenho o que falar.